Muito bom. Pessoal, olha que bacana, hoje aqui no Destaque, nós temos o prazer de conversar com o médico proctologista, doutor Fernando Lemos. Se você ainda não conhece, que é muito difícil você não conhecer, eu vou te apresentar, olha só. Você tem dificuldade para fazer seu intestino funcionar? Ou popular, intestino preso? Ou intestino preguiçoso? Você é do tipo que tem que estar sempre fazendo uso de laxantes para poder fazer o intestino andar? Ou talvez o seu problema seja abdômen distendido? No popular, você está sempre com a barriga inchada, dificuldade para eliminar gases? Ou talvez o seu problema é má digestão? Refere que come uma pequena porção e parece que comeu uma grande quantidade? Essas são algumas questões respondidas com muita clareza e objetividade no canal Planeta Intestino, do doutor Fernando Lemos. Somente nessa página no YouTube, o médico especialista em coloproctologia tem mais de 4 milhões e 600 mil seguidores. Pessoas que aprendem como profissional tudo sobre doenças intestinais e digestivas, distúrbios alimentares, cirurgia especializada, entre outros temas importantes para a saúde. O gaúcho é formado há mais de 20 anos pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fez residência de cirurgia digestiva no Hospital Conceição, em Porto Alegre, um dos maiores hospitais do SUS do Brasil, e também concluiu a formação em coloproctologia no Hospital da PUC, de Porto Alegre. Ele é um especialista em tratar doenças do intestino, reto e ânus. E essa é uma das especialidades cirúrgicas que menos tem profissionais no Brasil e no mundo. Por isso, além de todo o trabalho na prática, também leva informações para quem precisa, utilizando a tecnologia e falando de tudo, sem nenhum tabu, com uma linguagem respeitosa e acessível. Um dos lemas dele é fazer a melhor medicina, a de primeiro mundo, em qualquer lugar do planeta. E às vezes eu consigo beneficiar você, que talvez nunca teria a oportunidade de conversar comigo, ou talvez com um especialista. E é por isso que eu lhe faço um convite. Venha fazer parte do nosso planeta intestino. Que legal! Muito bom! Ao vivo aqui com a gente, doutor Fernando Lemos. Muito boa tarde! E bem-vindo ao Destaque, doutor. Boa tarde, Andréia. Uma honra pelo convite, por estar falando com o teu público. Honra é toda minha em recebê-lo. Doutor Fernando, por que é tanto tabu falar de alguns assuntos que envolvem o intestino, e principalmente o ânus, que é tão importante para a nossa vida? Na verdade, Andréia, é por falta de especialistas e falta de exposição na mídia. Eu sempre gosto de dizer que ânus é com o meu nariz. Por que com o nariz você toca sem problema nenhum e tu não consegue tocar no teu ânus? Até mesmo quando está sozinho no teu banho. É como se fosse algo proibido. Na verdade, não é. É um órgão como qualquer outro. Na verdade, falta cultura em relação à especialidade. Como é pouco difundida, fica um assunto extremamente negligenciado. Verdade. E até em uma das suas entrevistas, que eu tive o prazer de assistir, você falou assim, por que as pessoas maltratam tanto com ânus assim, um órgão tão importante para o nosso dia a dia e para a nossa vida? Na verdade, já me deu um link para eu passar uma orientação para o teu público. Eu digo que essa informação vale milhões. Na verdade, mais de 90% da população mundial faz o higiene anal de forma errada. As pessoas defecam e depois vão limpar por ensinamento dos pais ou até de avós, aprendem a limpar o ânus desta maneira. E fazem com uma força extraordinária. Eu até digo sempre, quando eu dou palestra, até mesmo para médicos, o que o ânus fez para vocês machucarem tanto ânus? Em hipótese alguma, o ânus pode ser esfregado. O perfeito seria lavar, depois secar com uma toalhinha batendo. Se não conseguir fazer isso, papel higiênico só batendo. Como eu digo seguidamente, usem 20 pedaços de papel higiênico se for necessário, mas não esfregue. E lenço umedecido, que é algo que as mulheres são muito adeptas, pode ser utilizado, desde que depois você seque o ânus com uma ou duas folhas de papel higiênico, com uma toalhinha, para não deixar muito molhado. Porque a umidade do lenço umedecido, da micose, da dermatite, que é o que acontece muito também, as lãs que limpam o ânus das criancinhas, dos bebês, e acabam não secando. Olha aí. Bom, vamos lá, doutor. Continuando com o nosso bate-papo aqui, doutor Fernando Lemos, nós separamos nossa conversa por alguns tópicos muito importantes. E a gente vai começar, o primeiro deles, a importância da água em jejum, para a humanidade. Qual a importância disso, desse hábito tão comum e pouco utilizado pela população? Tu sabe, André, que o planeta intestino, hoje em dia, alcançou já os cinco continentes, né? Nós já estamos com quase 3 bilhões de compartilhamentos, segundo dados passados pelo YouTube, quase 500 milhões de visualizações. E um dos vídeos que foi muito divulgado, e tem mudado a vida de pessoas no mundo todo, é a relação sobre água de manhã em jejum, e alguns tópicos que eu quero te passar agora, de forma rápida, porque nós poderíamos ficar aqui duas horas falando sobre esse assunto. Vamos lá. Primeiro de tudo, sempre que nós acordamos pela manhã, nós acordamos desidratados. Por quê? Respiração, lágrima, enquanto nós dormimos, o olho fica lubrificado, continua sendo produzido suco gástrico, suco pancreático, tudo isso nós perdemos líquidos. Quem dorme com a boca aberta, perde duas vezes mais líquido do que quem dorme com a boca fechada. E quem ronca, perde até cinco vezes mais líquido durante a noite. Por isso que se você se pesar de manhã, você está geralmente com um quilo a menos do que você pesou antes de dormir. Por causa do líquido que você perde. Então nós acordamos sempre desidratados. E as células bem murchinhas. Célula murcha não funciona bem todo o organismo. Então é o seguinte, antes de passar a colher a quantidade exata, vamos entender os benefícios. Primeiro, água de manhã em jejum na quantidade correta. melhora muito o teu fluxo cerebral. Vem mais sangue pelas carótidas, que são esses vasos aqui, que irrigam o cérebro. E você começa o seu dia com uma maior cognição, concentração. Tem pessoas que dizem, olha, eu tenho que esperar chegar às 10 horas para começar a trabalhar. Com água em jejum melhora isso. Outro detalhe, você começa o seu dia já se preparando para infecções que você vai se deparar. Por exemplo, você vai tocar num local contaminado, colocar a mão na boca, o que tem uma renovação celular de células de defesa nas primeiras horas da manhã, se a tua célula estiver enchidinha com líquido, com água. Outra coisa, perda de peso. Não tem como perder peso de forma, se você não estiver bem hidratado. E a água de manhã em jejum tem feito milagres com pessoas que têm dificuldade de perder peso. Inclusive, tem um relato meu, que eu perdi quase 20 quilos. E uma das coisas foi em relação à água de manhã em jejum. Melhora o funcionamento intestinal, que é da minha especialidade. De manhã, o intestino vai avisar que tem fezes e vai ser eliminado via retal. Melhora o esvaziamento do estômago. Pessoas têm azia, gastrite, refluxo. Quando a gente acorda de manhã, o estômago está cheio de ácido. O estômago continua produzindo ácido durante a noite. A água de manhã em jejum faz esse estômago ser lavado. Faz esvaziar o estômago com o intestino delgado. E muitas pessoas têm dito, olha, eu tenho conseguido suspender o uso de comeprazol, pantoprazol, esomeprazol, depois que comecei com a água de manhã em jejum. Mas o segredinho, para nós não podermos usar o lugar mais, está aqui. Não adianta um copinho. A Andrea tem que ser 600 a 640 ml de manhã em jejum. Depois tem que esperar 30 minutos para poder se alimentar. E a temperatura tem que ser em temperatura ambiente. Os estudos mundiais, principalmente da sociedade hídrica europeia e a japonesa, mostram que não é nem água gelada e nem água amornada, como algumas pessoas gostam de tomar magrinha amornida. É a temperatura ambiente. E eu faço um desafio, para finalizar esse assunto, faça duas semanas de uso de 600 ml de água de manhã em jejum. Você nunca mais quer parar. Muda uma vida com um hábito tão simples, mas tem que ser essa quantidade certa e você tem que continuar tomando água depois ao longo do dia. A dica final, pegue o teu peso e multiplica por 0.03. Você vai saber quantos ml de água você tem que tomar ao longo do dia. Perfeito. E 600 a 640, combinado. Câncer de intestino, doutor Fernando? Câncer de intestino, na verdade, é um dos tumores que mais vem aumentando, André, no Brasil e no mundo. Na verdade, no Brasil estima-se entre 40 a 45 mil casos a ano e, na verdade, já é o segundo câncer mais comum em mulheres depois de mama e já é o segundo mais comum em homens depois de próstata. Na verdade, o intestino sempre é o terceiro ou quarto local e estima-se que em 2025 a 2027, infelizmente, vai ser o primeiro do mundo. Primeira explicação. Por que isso? Fala-se muito em próstata para homens, fala-se muito em útero e mama para mulheres e fala-se muito pouco em intestino. Fatores de risco, causas que podem facilitar o tumor de intestino. Primeiro, sua idade. Passou mais do que 45, 50 anos, você já tem que começar uma prevenção. obesidade. Maus hábitos alimentares, poucas fibras durante o dia, muito embutido. Eu já toco aqui para muitas pessoas ouvirem que peito de peru é um embutido. Eu não estou dizendo que não pode comer, porque eu nunca lido nada com radicalismo, mas as pessoas acham que é muito saudável. Embutido não é nada bom. pessoas diabéticas que não têm um bom controle, excesso de bebida de álcool, o cigarro, familiares que têm câncer de intestino, você tem um risco maior de ter um câncer de intestino. E, na verdade, o grande fator de risco são pólipos intestinais. Que se ficar essa missão, nós já ganhamos o dia. Que bom. Depois dos 45 anos, começa o risco de criar pólipos no intestino. Andréia, pólipos são umas verruguinhas. Não dá sintoma nenhum. Não espera ter sintomas. Porque esse tempo entre o pólipo evoluir para o câncer, não dá sintomas. Só vai dar sintomas quando o câncer já está num estágio geralmente avançado. E, infelizmente, no Brasil, a estatística é que 80% dos diagnósticos do câncer de intestino, eles são tardios. Porque o pessoal espera ter sintomas, espera ter alteração do ácido intestinal, diarreia que não para, ou fica mais constipado do que era, ou perda de peso ou anemia. Isso aí é só para estágios avançados. Recomendação do especialista. 45 anos para cima, colonoscopia para todo mundo. Se você tem câncer de intestino, na família, com pai, mãe, tio, começa aos 40 anos. Perfeito. E as hemorróidas, doutor Fernando? As hemorróidas, é algo que é tão tabu. As estatísticas mostram que até 70% da população, em algum momento da vida, vai ter algum probleminha com as hemorróidas. Primeiro de tudo, hemorróidas todos temos. Porque hemorróidas é o nome dos vasos do canal anal e do ré, e do ânus. Chama-se, vasos hemorroidados. Quando causa problema, nós chamamos de doença hemorroidária. Qual o sintoma mais comum? Sangramento quando defecto. Dizem muito, doutor, eu vou no banheiro, defecto, sai um pouquinho de sangue, daqui a pouco mais, não vem mais, fico um, dois, três dias, um mês sem defecar, daqui a pouco sangra, é um sintoma. Outro, coceira anal. Todo mundo tem um mito que coceira anal é vermes. Até existe, mas é desse tamanhinho, a estatística. Muito mais frequente são as hemorróidas. Outras pessoas têm um enchaço, um edema na região anal. Às vezes, defecto e notem que algo está querendo sair para a parte externa do ânus. A sugestão, vá no encoloproctologista. Acima de 30 anos, André, é o correto, é todo mundo ter o seu proctologista, como mulher tem o ginecologista e o homem tem o seu urologista. Perfeito, doutor. Infelizmente, a gente não tem tempo para mais nada, mas já quero convidá-lo a estar conosco mais uma vez. E claro, para saber mais, o canal Planeta Intestino no YouTube, tem o Instagram também do doutor Fernando Lemos. Doutor, gratidão por estar aqui com a gente nesses minutos tão preciosos aí da sua rotina, mas levando informação a todos de Maringá aqui no Paraná e toda a região. Minha gratidão. Abraço, eu que agradeço, André, a disposição. Até breve. Grande abraço, doutor Fernando Lemos com a gente aqui. Muito bom.